Numa guerra, este Béa já teria sido abatido. No entanto, a missão do Eagle na Guerra Fria consistiu em escoltar para fora, longe do espaço aéreo norte-americano, os aviões intrusos. Missão cumprida. Tudo sobre aviões de combate. A defesa aérea dos Estados Unidos. Missão cumprida. Missão cumprida. Abertura Proteger um país dos ataques aéreos é uma missão difícil. Proteger a todo um continente representa um desafio único. Patrulhando enormes extensões de terreno árido e inóspito durante horas, os interceptadores norte-americanos e canadenses defenderam o continente norte-americano do ataque dos bombardeiros soviéticos. Esta prontidão foi mantida em todas as horas, todos os dias do ano, por quase 50 anos. O sistema de defesa aérea da América do Norte, o NORAD, converteu-se em uma das forças de aviso imediato e interceptação mais poderosas do mundo, superada apenas pela força de interceptadores da União Soviética. As árduas exigências operativas obrigavam os caças do NORAD a estar na vanguarda do desenvolvimento aeronáutico. Os modernos caças supersônicos como Eagle ou Hornet em nada se parecem aos primeiros caças que defenderam a América do Norte. Após a Segunda Guerra Mundial, a defesa aérea do continente norte-americano não foi considerada prioritária. Os Estados Unidos tinham a supremacia. Era uma nação mais poderosa do planeta e a única potência que possuía bombas atômicas. Os Estados Unidos acreditavam que dominariam o mundo da pós-guerra. No entanto, os caças de defesa dos Estados Unidos apresentavam problemas. Criada em 1946, o Comando de Defesa Aérea da U.S. Army confiava nos caças com motor a pistão da Segunda Guerra Mundial. Aos caças P-51 Mustang e P-47 Thunderbolt foram acrescentados os noturnos P-61 e também os caças a jato P-80 Shooting Star. No entanto, os Estados Unidos saíram da sua autossuficiência. Em poucos anos, a União Soviética desenvolveu enormes bombardeiros intercontinentais que também eram capazes de atacar as cidades norte-americanas com bombas atômicas. O primeiro bombardeiro soviético, o Tu-4, era praticamente uma cópia do B-29 Super Fortress americano que logo foi substituído pelo BEA, melhor preparado, e pelos reatores Bison e Badger. Além de um grande carregamento de bombas convencionais, podiam transportar armas atômicas ou de hidrogênio capazes de destruir grandes cidades de um só golpe. A missão dos caças norte-americanos era deter os bombardeiros soviéticos. A ameaça que representava o Tu-4 no final dos anos 40 e princípio dos 50 parecia real. As forças aéreas norte-americanas e canadenses criaram quatro caças para contrabalançar. O único com apenas um motor e para um tripulante era o F-86 Sabre, o caça que havia tido tanto sucesso quanto os MiG-15 de fabricação soviética na Coreia. Os interceptadores estavam preparados para decolar após três minutos de aviso. Sua missão consistia em detectar, identificar, interceptar e destruir. Esperava-se que os aviadores realizassem estas funções com a ajuda das estações de interceptação em terra, as GCI. Durante os exercícios contra os bombardeiros SAC, o piloto era informado por rádio da velocidade, altitude e direção do alvo. O sistema GCI foi idealizado para dirigi-lo numa rota de colisão a uma distância visual do alvo. Sob o bombardeiro, podia atacar com metralhadoras, foguetes e mísseis. No seu auge, o comando de defesa aérea era a maior da Força Aérea Norte-Americana e contava com 50 esquadrões de caça para se opor à ameaça dos Tu-4. Desde o princípio, tinha se desenvolvido até poder derrotar o velho bombardeiro à propulsão por superioridade numérica. A partir de 1951, os Sabre foram substituídos pelos F-86D ou Dog Sabre. Um radar no nariz lhe dava capacidade limitada para interceptação em condições atmosféricas inadequadas. Um turbo-reator J-47 de pós-combustão convertia o modelo D no mais rápido do comando de defesa aérea com uma velocidade máxima de 1.126 km por hora. Em vez de metralhadoras, o modelo D estava equipado com 24 foguetes de 70 mm que transportava num compartimento retrátil sob a fusilagem dianteira. O F-86D era um interceptador tão importante que se construíram mais de 2.500 exemplares. A maioria servia no comando de defesa aérea. Os três interceptadores restantes eram caças bimotores com asas retas. O pior era o F-89 Scorpion. Apesar de pouco potente, tinha um grande raio de ação e estava fortemente armado. Um primitivo radar de interceptação aérea, controlado pelo observador de radar traseiro, era o melhor que podiam ter. De todos, o armamento do Scorpion foi o que mais inovou. O primeiro Scorpion que entrou em serviço em 1951 estava armado com seis canhões de 20 mm. Três anos mais tarde, o F-89D estava equipado com foguetes. Os mísseis chegaram com o F-89H, que transportava seis mísseis AR-AR Hilgers Falcon, guiados por infravermelho e mais 42 foguetes. A arma mais poderosa, no entanto, foi a última versão do Scorpion, o F-89J com quatro mísseis Falcon, mais dois foguetes Jenny, não guiados, dotados cada um de uma cabeça nuclear. O Canadá contribuiu com a defesa aérea norte-americana nos anos 50 com o CF-100. Estes interceptadores tinham por função interceptar a massa de bombardeiros soviéticos que se aproximavam do Polo Norte. Nos anos 50, a União Soviética havia convencido os americanos que os seus bombardeiros representavam uma ameaça massiva e muito eficaz. Esta ameaça aumentou consideravelmente nos anos 60 com o desenvolvimento dos mísseis de cruzeiro que permitiam que os bombardeiros atacassem a uma distância prudente. Os informes da inteligência sobre a União Soviética convenceram os norte-americanos de que a ameaça dos bombardeiros não era tão importante como se pensava. Mas não havia dúvidas de que, no caso de uma guerra nuclear, os soviéticos poderiam enviar suficiente bombardeiros para exigir o máximo esforço das defesas aéreas norte-americanas. Apesar de que haviam milhares de interceptadores em serviço, seriam praticamente inúteis se o sistema aéreo não pudesse detectar a chegada dos bombardeiros soviéticos. Os sistemas de aviso imediato tiveram um papel crucial ao atuar como uma armadilha ao avisar sobre os possíveis ataques. O NOHAD investiu bilhões de dólares na criação de sistemas de radar cada vez mais sofisticados. Entre eles, se incluía o DEW, aviso imediato à distância, que se estendia desde a Groenlândia até o norte do Canadá. Mais ao sul, na fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá, estava a linha Pine Tree. As primeiras estações de aviso se modernizaram para formar o sistema de aviso do norte. Estas estações estavam conectadas, formando o sistema de aviso imediato de mísseis balísticos do Comando Estratégico do Ar. Nos anos 50, já estavam avançados os planos de desenvolvimento de interceptadores mais modernos. O primeiro foi o F-102 Delta Dagger, que se converteu no primeiro dos interceptadores da chamada série do século em serviço para o comando de defesa aérea. Em 1956, depois de um prolongado e difícil desenvolvimento, entrou em serviço o primeiro caça Delta supersônico operativo do mundo, o F-102, cuja força aumentou rapidamente, de modo que em 1958 já havia mais de 600 em serviço, ou seja, mais da metade de toda a força de interceptadores. O F-102 também foi o primeiro avião do mundo com um sistema de controle de fogo integrado conectado ao SAGE, Ambiente Terrestre Semi-Automático. O interceptador recebia a informação dos alvos automaticamente e em uma rota de colisão com o bombardeiro, chegava ao alcance de fogo. O piloto, então, tomava o mando do ataque, utilizando o radar do avião e as indicações visuais. Seu armamento consistia em seis mísseis Falcon, transportados internamente para diminuir a resistência do ar. Apesar de substituído na linha de frente, o DUS continuou contribuindo com a Guarda Nacional do Ar e a reserva da Força Aérea até meados dos anos 70. O segundo interceptador da série e do século que serviu no comando de defesa aérea foi o F-101 Voodoo, que substituiu o Scorpion e o Starfire como interceptador com grande raio de ação em qualquer clima. O Voodoo desenvolveu-se a partir do monoplace XF-88, um caça com grande raio de ação que visava escoltar os bombardeiros estratégicos. Seu desenho foi aproveitado para o F-101, um monoplace maior que servia como caça-bombardeiro de ataque nuclear e como avião de reconhecimento. Como apoio ao trabalho do Conver junto ao F-102 e pelo atraso na sua transformação em F-106, o comando de defesa aérea recebeu uma versão do Voodoo, o F-101B. Como o F-102, o F-101B tinha um sistema complexo de controle do fogo, o MG-13, conectado ao sistema SAGE de controle de terreno. O Voodoo entrou em serviço em 1959. O Canadá também o utilizou, depois de cancelar o seu próprio programa para criar um interceptador com grande raio de alcance, o Arrow. O Voodoo estava armado com quatro mísseis. Estes eram transportados num compartimento com uma porta giratória. De um lado, dois foguetes Jenny com cabeça nuclear. Do outro, dois Falcon de curto alcance, simultaneamente disparados. Em junho de 1960, o comando de defesa aérea contava com 17 esquadrões de Voodoo e o F-101B foi o interceptador norte-americano mais numeroso até 1964. McDonnell construiu 479 Voodoo, dos quais 132 foram vendidos ao Canadá. Os Voodoo canadenses entraram em serviço em 1962 e equipavam cinco esquadrões. O Voodoo era rápido, tinha grande raio de ação e era cômodo. No entanto, também tinha alguns aspectos negativos. A elevação da cauda acabou causando alguns acidentes. O seu complexo sistema de controle de fogo era difícil de dominar. Tinha a capacidade de disparar automaticamente os foguetes nucleares Jenny, fazer o avião virar em uma manobra evasiva e detonar a cabeça nuclear no momento oportuno. Apesar dos inconvenientes, o Voodoo era bem conceituado e serviu durante muito tempo. Em 1971, todos os aviões operativos foram transferidos para a Guarda Nacional do Ar, na qual o F-101 serviu até o princípio dos anos 80. Os Voodoo canadenses não foram desativados até meados dos anos 80. Em 1958, o Comando de Defesa Aérea foi o primeiro operador de caças Match 2 em todo o mundo com o F-104 Stark Fighter do 83º Esquadrão de Caças Interceptadores, na Califórnia. No entanto, apesar de sua incrível velocidade, o Stark Fighter causou um grande número de acidentes. Somente sete esquadrões foram equipados com este modelo. Um ano depois, foi retirado de serviço. O melhor interceptador dos anos 70 e o último caça da série do século foi o F-106 Delta Dart. Um caça que oferecia o melhor rendimento entre os novos modelos do Comando de Defesa Aérea, mas seria o último avião desenhado apenas como interceptador. Um avanço importante na defesa aérea da América do Norte foi a criação do NORAD, o Comando de Defesa Aérea da América do Norte, criado pelos Estados Unidos e pelo Canadá, em 1958, com um comandante americano e um representante canadense. Esta organização controlava um sistema complicado de radares e interceptadores de aviso imediato. O F-106 desenvolveu-se a partir do F-102 com um sistema de controle de fogo melhor e motor novo, o Pratt & Whitney J-75. Com uma propulsão 50% superior à do turbo-reator J-57 do Delta Dagger, o J-75 dava ao F-106 uma velocidade máxima de Mach 2.4. Como o F-102, o Delta Dart transportava seus mísseis internamente. Este estava composto de quatro Falcon e dois Jenny. Uma modificação feita no começo dos anos 70 substituiu os Jenny por um canhão Vulcan de 20 milímetros. O Delta Dart tornou-se operacional em maio de 1959. O SEIS acabou equipando a 14 esquadrões e converteu-se em um dos aviões mais populares entre os pilotos de caças do Comando de Defesa Aérea. O Monoplace F-106A era a versão do interceptador habitual e foram fabricados 277. O F-106B era um biplace de treinamento com total capacidade para combate, sendo construídos 63 exemplares. O F-106 foi o interceptador norte-americano que esteve mais tempo em serviço. Durou 28 anos, mais que o próprio Comando de Defesa Aérea, cujo nome mudou para Comando de Defesa Aeroespacial, sendo desativada em 1980. Com o tempo, as unidades da Guarda Nacional do Ar, que apoiam a missão de defesa aérea, também compraram F-106. Depois que foi retirado de atividade, o Delta Dart teve uma segunda carreira muito ativa com os Weekend Warriors. A última destas unidades de guarda, em Atlantic City, Nova Jersey, realizou a última saída operacional de um F-106 em 1988. A partir de 1978, o Delta Dart começou a servir com outro avião da McDonald's de St. Louis, o F-4 Phantom, um veterano do Vietnam, que adquiriu também a função de servir como interceptador até 1990. Sete esquadrões de caças interceptadores da Guarda Nacional do Ar foram equipados com F-4C e F-4D, que serviram nos estados da Califórnia, Michigan, Minnesota, Dakota do Norte, Nova York, Oregon e Texas. Outros 17 esquadrões da Guarda Nacional do Ar usaram os F-4C como caças táticos. Alguns, como os da Guarda do Havaí, tinham como missão a defesa aérea. O último interceptador que defendeu a América do Norte foi o F-15 Eagle. Com um rendimento formidável, uma agilidade excepcional, um forte armamento de mísseis e um radar potente, serviu na defesa aérea em três comandos. A primeira Força Aérea do Comando Tática do Ar, o Comando Aéreo do Alaska e a Guarda Nacional do Ar. Durante um tempo, os quatro esquadrões de caças interceptadores da linha de frente equipados com F-15 tiveram uma missão em comum, além das de defesa aérea. A impressionante velocidade de subida do Eagle o convertia na plataforma de lançamento ideal para o míssel Vought Asat. Asat vem de anti-satélite. Esta arma foi utilizada para destruir as comunicações militares e os satélites de reconhecimento soviéticos. Na linha de frente de uma confrontação com a União Soviética estariam os Eagle da base de Elmendorf, no Alasca. Realizaram interceptações regulares de bombardeiros soviéticos BEA equipados com mísseis, além de aviões de reconhecimento BEA e Badger. Vamos ao passo a passo. Uma vez interceptado o intruso, a missão dos Eagle era escoltar-lhes pacificamente para fora do espaço aéreo norte-americano. Os dois lados recolhiam informação. Os pilotos dos Eagle levavam câmeras para gravar qualquer alteração das relações. Iníteo, continue em contato. Substituindo os Voodoo a serviço do Canadá está o Hornet. Como a defesa aérea era uma missão prioritária, foram modificados pela inserção de um potente refletor na fuselagem dianteira para interceptações noturnas. Os CF-18, que entraram em serviço com as forças armadas canadenses em 1985, serviam nas bases canadenses na 1ª Divisão Aérea em Baden-Solingen, na Alemanha Ocidental. Com o fim da Guerra Fria, as unidades com base na Europa regressaram e a força de CF-18 reduziu-se a quatro grandes esquadrões, cuja função é passar seis meses como parte do compromisso com o Canadá pelo NORAD e outros seis meses como unidade à superfície preparada para mobilizar-se no exterior. Os Hornet participaram regularmente na competição Guilherme Hotel, um grupo que reúne caças de defesa aérea da Força Aérea Regular e também da Guarda Nacional do Ar e das Forças Aéreas Canadenses. Celebrada a cada dois anos na base da Força Aérea de Tyndall, Flórida, foi criada para pôr em prova os pilotos, os controladores de armamento e os encarregados da manutenção em todos os aspectos das suas operações. Uma das provas principais é o tempo de reação dos pilotos. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os controladores de armamento dirigem os interceptadores aos seus alvos. A CIDADE NO BRASIL Estão equipados com queimadores especiais de propano que aumentam o seu sinal de infravermelho para os mísseis guiados pelo calor. A CIDADE NO BRASIL 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 RADIO A CIDADE NO BRASIL O último interceptador do NOHAD foi o caça de defesa aérea ADF. uma versão do F-16 Fighting Falcon, que foi encomendado em 1986 para equipar os esquadrões da Guarda Nacional do Ar que usavam caças Phantom e Delta Dart. Modificado a partir do F-16A, o ADF diferencia-se dos F-16 por pequenas antenas de rádio na frente do cockpit e uma pequena e potente luz de identificação no lado de bombordo da fuselagem para interceptações noturnas. Uma versão atualizada do radar APG-66 melhora a detecção de alvos pequenos e permite ao ADF disparar os três mísseis AR-AR da USAF. O Sidewinder de curto alcance, o Sparrow semi-ativo de médio alcance e o Anham guiado. Durante 50 anos, os interceptadores mudaram, mas a sua missão continua a mesma. Regularmente se põe à prova a reação dos pilotos numa situação de alerta e a sua capacidade de interceptar um intruso. Quadrant Indigno Quadrant Indigno A CIDADE NO BRASIL O final da Guerra Fria provocou uma redução em grande escala da força de interceptadores que protegem a América do Norte. Em 1995, o NORAD não tinha nenhum interceptador a seu serviço. Todos os F-16 ADF haviam sido destruídos. MÚSICA Em seu lugar estão os aviões das unidades da Guarda Nacional do Ar, como o F-16C da Guarda de Nova Jersey, com base em Atlantic City. Os F-16C são mais flexíveis, podem realizar missões de interceptação, além de missões especializadas como ataque à superfície ou a supressão de defesas. A Defesa da América do Norte atualmente é feita por unidades regulares da linha de frente e também por esquadrões canadenses da linha de frente, equipados com aviões F-16, F-15 Eagle e CF-18 Hornet. Apesar de praticar regularmente missões de defesa aérea, as probabilidades de interceptar um bombardeiro Bayer soviético são poucas. No entanto, outras guerras em outras zonas do planeta podem necessitar o controle do espaço aéreo e a preparação para missões desse tipo nunca se acaba. Apesar de praticar regularmente missões de defesa aéreo Apesar de praticar regularmente missões de defesa aéreo